Música Bairro Coab, rua Paulo Veiga, centro do bairro. E esta rua apresenta problemas. E quem vai falar sobre os problemas é uma moradora, Regina Toledo. Uai, eles tem que tomar providência, né? Porque essa rua que entra ano e sai ano fica nessa mesma situação, né? Começaram a tapar esses buracos ontem? Hoje, né? Eles tampam, tampam, aí voltam de novo. É só uma natinha que eles passam, né? É quem veio fazer o trabalho? A senhora viu funcionar? Hoje eu não vi porque eu estava trabalhando, mas é o pessoal ali do Monxerifado que sempre arruma. Que vem fazer o trabalho? Isso. E isso acarreta problemas aqui na porta da sua casa. Nós estamos vendo outros moradores aqui também. O que tem acontecido aqui? Risco de acidente? O que é? Uai, esses dias uma moto caiu. Aí no dia que estava ventando muito, que o tempo estava muito fechado, caiu um rapaz de bicicleta, né? E sem contar quando a gente vai sair para trabalhar, aquela poça d'água suja a gente. O Alain é um jovem trabalhador, mora aqui há muitos anos, Alain? Sim, já vai fazer cinco anos. E você mora aqui na Coab, na rua Paulo Veiga? Isso, cinco anos eu morava com a minha irmã e eu vim aqui para cá. Mas agora isso aqui é uma pouca vergonha, né? Porque, como se diz, a gente mora aqui e a gente vê, né? É carro que passa dentro do buraco, tem prejuízo até para o dono, porque, como se diz, dá defeito no carro. E a gente também é prejudicado. Quando tem poça d'água aqui, a água voa na gente, é isso. E outros pontos da rua também, você sabe, tem esse problema? Ué, tem aqui, inclusive aqui na frente da minha casa também é um problema aí, aqui para você ver. É, para a água, para a frente ali também é desse jeito, todo mundo está sendo prejudicado. Alain, você se lembra de ter procurado alguém, ter reclamado para alguém da administração? Ué, eu inclusive, no estudo aqui, estava querendo, né? Já foi reclamado, mas eles não tomam providência. Você se lembra que já reclamaram? Já reclamaram, mas não adianta. Aí eles vêm aqui, tapeiam, como se... Esse serviço aqui já foi feito mais de três vezes aqui, mas... Não resolve? Não, não resolve. Vai passar uma semana e vai voltar tudo a mesma coisa que é. A Graça é ex-funcionária pública, funcionária da Prefeitura Municipal. Você mora aqui desde que fez o bairro, Graça? Não, aqui tem mais de 30 anos que eu moro aqui. Mais de 30 anos? Mais de 30 anos. E como que você está vendo o estado dessas ruas aqui na Coab? Ruins, é, porque aqui tem criança que vai para as escolas, os carros estão tirando os buracos, estão jogando para os passeios. Tem tempo de dar um acidente aqui nessa rua aqui que eu moro. Eu mesmo tenho tirado um tanto de criança aqui, desviando os carros. Porque os carros querem proteger o carro deles, então vai nos passeios. É perigoso ter saído de um acidente aqui. E essa água aí, a desse passe aqui, eles jogam água na gente, tiver em pé ali, eu já perdi ter uma brusa. Joguei até fora, porque a água estava fedendo. Não tem como usar, né? Não tem, joguei a minha brusa fora, porque foi comprada custosa, né? Mas eu joguei fora. Água fedendo dessa aí, que faz tempo, fica aí. E não tem condições não, senão não dá um jeito de arrumar isso aqui, ó. Perigoso nós mesmos vai quebrar isso aqui, não vai arrumar. O Matheus Eurico é um dos primeiros moradores da rua Paulo Veiga, aqui na Coab. O Matheus é um homem muito experiente, muito vivido. E ele tem uma história para contar para a gente sobre quando colocaram esse asfalto aqui. Qual foi o prefeito? Quando o Nelson Cambraia foi candidato a última vez, ele fez esse asfalto aqui numa semana. O povo falou que não durava 15 dias. O pessoal tinha que quebrar tudo. Porque os buracos que tem aqui, a prefeitura que fez não arrumou. E esses buracos aqui, você tem seu carro, seus vizinhos, isso aqui... É só encostar, jogar água nas crianças e ninguém arruma. Essa rua aqui é um trânsito, o que tem mais trânsito na rua é que o ônibus passa toda hora, é caminhão passando toda hora, que é o da feitura. Toda hora. Lá no Santo Antônio arrumaram, né? Não sei por que de que arrumou. Recapiou, ele já está quebrando tudo. Diz que lá tinha uma base boa. Aqui não, aqui nunca foi recapiado e faz 40 anos. Olha o assalto aqui, o Nelson Cambraia que fez. E não ganhou um voto. O Sebastião é morador há muitos anos aqui na rua Paulo Veiga, no centro da Coab. Sebastião, muito buraco por aqui? Como é que você vê isso? Não, aqui sempre teve buraco. Quem deu de conta, eles veem cá. Depois veem, só cavocou e largou de estampado. Nem tomar previdência de vir para jogar o produto aqui, para tampar o assalto aqui. Eles não trouxeram, não. Aí eu fui carregando, hein? Do outro lado da de cima, lá do Sônia Muitéria, enquanto tinha perto do Sônia Muitéria lá, eu fui carregando. Depois que acabou, a máquina tirou tudo para ir para outro lugar, eu fiquei sem material para trazer para cá. E eu não consegui tampar tudo, não. Só porque dá até para nadar lá de dentro mesmo. Cabia um homem lá dentro para nadar lá. Podia deitar lá quando estava chovendo, porque você tomava um banho ali. E você, especificamente, que você mora aqui desde que existe o bairro, não é isso? Desde quando começou, que abriu a Coab aqui, que inaugurou a Coab. Um dos primeiros que moram aqui, eu e o nosso amigo Matheus aí, e a dona Lia, todo mundo aqui que mora aqui, as pessoas mais velhas que moram aqui. E vocês já buscaram informações, já pediram as autoridades para resolver esse problema? Já, mas fala com eles, eles falam assim, ah, depois que nem vai arrumar aí, né? A hora que nem tiver tempo, nem vai vir arrumando, vai arrumar é tudo. Vai arrumar é tudo. Mas só que o trem que eles não vêm. Fala que vai vir, mas não vem. E o trem continua, né? Aí você vai pelejando para tampar, mas só você tampa em um lugar, mas só não já dá nada de eu tampar aqui na porta de casa, mas que ali para cima está pior ainda. E o trânsito aqui é intenso, a gente está vendo o carro passando toda hora. O trânsito aqui é uma coisa fora do comum. Tem hora aqui, somente na parte da tarde aqui, na hora do pique mesmo aqui, o carro tem que parar para não cair dentro do buraco, para esperar o outro passar, para depois o outro passar, para um dar caminho para o outro. E nós estamos aí, a DTTV, para mostrar isso aí. Então, mas através de vocês que a gente consegue, igual a gente está falando, através de vocês, porque nós mesmos ir lá pedir isso não vai adiantar, né? Através de vocês, porque o que a gente vale? Nem chegar um, eu sozinho não vale nada. A não ser que juntem uma turma aí, juntem uma turma aí e façam um arrastão aí para eles virem arrumar, mas não adianta, através de vocês, porque eles vão ficar com vergonha. Eles é obrigado a vir corrigir, não é isso? É isso, muito obrigado, Tião. Obrigado.